Puxada alta ou pulei, conhecido para alguns, com ênfase, com a pegada aberta, a gente vai sentar na máquina, posicionar, fazer os ajustes. Aqui é importante a gente fazer o ajuste do banco, tá? O meu joelho flexionado a 90 graus. O posicionamento de sentar, a gente precisa sempre sentar sobre a tuberosidade isquiátrica, os dois ossinhos do bumbum aqui ó, e a gente vai pegar a barra, sentou, posicionou, arqueou as costas. O primeiro movimento que a gente vai fazer é sempre com a retração das nossas escápulas, a gente vai aduzir, a gente aproximar as escápulas, então sempre o movimento se inicia nas escápulas, então eu vou demonstrar de forma bem lenta aqui para vocês entenderem. Retrai a escápula e puxa na altura do peito, e depois alonga todo o braço, inspira, puxou, solta o ar, retrai as escápulas e retorna. Puxa o ar, soltando agora. Sempre essa retração da escápula é fundamental, a gente puxar as escápulas e depois aproximar uma escápula da outra. Sempre ocorre a retração da escápula, aproximando uma escápula em relação à outra, para o centro da coluna. Abre bem o peito na hora de puxar e retorna.